O Saulo é motorista por aplicativo e comprou um carro elétrico na esperança de reduzir gastos. Eu gasto pouco questões do ar-condicionado, por causa da nossa temperatura, o conforto que o carro me proporciona, um conforto excepcional para eu me dirigir. Eu trabalho às vezes 12, 15 horas eu chego a trabalhar às vezes. E dentro desse carro eu tive um conforto muito bom. E a economia? Excepcional também, é o que eu posso dizer. Porque antes eu gastava um valor alto, uma média de 180 por dia, hoje eu gasto uma média de 30 reais a minha energia. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande, muito grande. O Saulo comprou o veículo na única concessionária de carros elétricos de Goiânia. A empresa tem apenas três meses aqui na capital. Nós estamos surpreendidos positivamente, né? Desde a chegada do grupo aqui em Goiânia, a receptividade foi fantástica. O volume de clientes passante, né? Todo dia aumenta. Estamos tendo uma demanda gigantesca. E as vendas também, consequentemente, têm aumentado bastante, né? Então, mês a mês superando, batendo recordes e recordes de venda. E rumo para cima, né? Crescendo cada vez mais. A loja representa o maior fabricante de carros elétricos do mundo, com mais de 2 milhões de veículos entregues. A marca tem vários modelos. Alguns muito luxuosos e com uma respeitável cavalaria debaixo do capô. Ele tem uma potência muito acima, né? Da maioria dos carros. É um carro que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. E um dos que tem a maior autonomia. Mesmo com toda essa potência, tem uma autonomia de em torno de 500 quilômetros, com uma carga de bateria. O carro a bateria é cada vez mais tecnológico. Está baixando de preço, mas ainda é muito caro. Dessa marca, o mais barato custa 150 mil reais. Este professor comprou um deles. Ele tem razões para acreditar na novidade. É engenheiro eletricista e um estudioso no assunto. As exigências mundiais pela redução de poluição nas grandes cidades, principalmente, são centros onde tem grande concentração de veículos, né? Então, havia já, e há ainda, né? A poluição, a emissão de poluência para os veículos a diesel, a combustão interna com gasolina, etanol. E tudo isso afeta o quê? Respiração, por exemplo. E a visibilidade também. A qualidade de saúde é pior com os veículos a combustão. E isso acaba se tornando, ao longo prazo, um problema de saúde pública também. Passamos por uma pandemia que era uma doença respiratória. Só de ver o número de redução de veículos transitando nas ruas, só para observar por imagem de satélite, a redução de emissão de poluentes, principalmente nas vias onde havia maior tráfego de veículos. Então, com veículos elétricos, não temos a emissão de poluentes durante a condução. Então, a qualidade do ar nas grandes cidades vai ser primordial no futuro e o veículo elétrico, com certeza, vai conseguir cumprir essa tarefa. Danilo não quis apostar todas as fichas num carro totalmente movido à eletricidade. Preferiu um modelo híbrido, com dois motores, um elétrico e outro a combustão. Nosso atual cenário, infelizmente ainda, sobretudo de infraestrutura, eu acho que a gente partir para um elétrico, principalmente eu que gosto muito de estrada, de viagens de a longa distância, eu fui daqui e fui para São Paulo e tal, infelizmente o elétrico para mim não é o adequado. Mas se a gente já tivesse uma infraestrutura, com certeza eu ia para um 100% elétrico, sem sobra de dúvidas. O carro elétrico tem nítidas vantagens sobre o velho concorrente convencional. Para começar, tem muito menos peças para estragar. Por exemplo, não tem câmbio, escapamento, tanque de combustível, mangueiras, velas, correias e filtros. O carro elétrico não precisa de óleo de motor e não solta fumaça. Olha o tamanzinho da tampa do compartimento do motor. É menos da metade de um carro convencional. É que o motor elétrico é muito menor do que o motor a combustão. A desvantagem é que a bateria que fica no assoalho do carro ainda é grande e escandalosamente pesada. Mais de 700 quilos. E descarregam depois de 300 ou 400 quilômetros. Na tomada que a concessionária vende junto com o carro, a recarga leva de 6 a 8 horas. Eu chego em casa às vezes com ele em 15%, eu coloco lá 6 horas, ou seja, o tempo que eu estou dormindo, ele já está carregado 100%. Aqui numa máquina dessa aqui é quanto tempo? Nessa daqui, com pouca carga, ele está mostrando aqui, 18, ele vai demorar mais ou menos 2 horas de prazo. Nós estamos vivendo em um momento de transição onde a bateria tem um custo de tecnologia mais acessível para os clientes e o consumidor final. No futuro, quem sabe, próximo, podemos ser já células a hidrogênio, células a combustível produzindo hidrogênio, que é uma outra energia limpa que forneceria energia elétrica para o motor elétrico. Mas de início, nessa transição, as baterias vão liderar esse cenário de transição para a eletrificação das frotas, das cidades e também a longa distância. As técnicas de utilização, as melhorias com outros materiais que não são raros, vão reduzir o custo e também aumentar a autonomia da bateria. Hoje, o mercado ainda é incipiente, tem uma demanda grande para baterias e para os veículos, mas ainda não tem uma demanda grande na reciclagem. Isso é algo novo no mundo ainda. Mas quando chegar o processo de reciclagem, nós vamos ter uma nova versão, um reaproveitamento do lítio que já foi utilizado. Porque não vai ser descartado diretamente na natureza, porque ele tem um preço e um valor de mercado atraente para as empresas. Então, vai ser reutilizado. Inclusive, as baterias também podem ter uma segunda vida, sendo utilizadas não só mais no veículo, mas também com um sistema de armazenamento de energia, mantendo cada funcionamento em forma ininterrupta, ou até mesmo você armazenar energia para áreas, por exemplo, no Brasil, comunidades ribeirinhas, onde poderia estar gerando energia solar, carregando essas baterias, que seriam baterias já usadas em veículos, mas que teriam essa outra vida. Existe um conceito de eletroposto, que é muito semelhante a um posto de gasolina que tem várias bombas e a gente vai ter os eletropostos com várias estações de recargas, para os usuários poderem abastecer seus carros. O Fernando aposta tanto nessa ideia que montou uma empresa de aparelhos de recarga e já tem dezenas instalados. Nós temos 70 estações hoje e até o primeiro trimestre do ano que vem a ideia é dobrar esse número. Hoje nós somos muito significativos em Goiás, no Distrito Federal e expandindo também para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Comparados com os postos tradicionais, os de recarga ainda são pouquíssimos e não dá para abastecer em poucos minutos. Leva pelo menos uma hora. O consolo é que existe um aplicativo de celular que antecipa informações sobre locais de recarga. Lá no painel dele mostra o tempo certinho que vai carregar, no aplicativo no próprio celular também mostra. É provável que num futuro bem próximo, todo posto de gasolina tenha pontos de recarga para carros elétricos, além das bombas de combustível líquido. E é possível também que haja postos só com pontos de recarga. Resumindo a ópera do carro à bateria, ele ainda tem muito chão para andar, mas já avançou tanto e com tantas vantagens que o caminho não tem volta. Você ainda vai ter um carro elétrico.